Novamente, não faço pergunta nenhuma. Não, não pode falar, introduz-se quem você é. Eu sou o Deirito, nasci em Benguela, há quase 40 anos atrás. Sou imigrante há praticamente 25 anos. A minha carreira começou em 1985, portanto, estou nesta altura a festejar os 20 anos de carreira. Com três discos no mercado, o último dos quais foi gravado em muitos países, com participações internacionais, como Mano de Banjo, Lugla Sequela e os Caça-Ave, onde se destacam Jacob de Varrier e Jacolot d'Enfaux. Estou neste momento com um projeto que visa a representação da Associação de Angola Mundial, já que fiz um CD single para as palancas negras e vou representar a Angola Mundial, com o apoio da Embaixada de Angola em Lisboa, onde resido atualmente. Mas, por inerência nos passos que a minha carreira tem dado, é bem provável que o Portugal fique para trás no futuro próximo e possa passar a residir em outro país. Até porque, inicialmente, já tenho uma edição agendada para daqui a um mês na África Austral, a partir da África do Sul e para oito países de expressão inglesa. E neste momento estou a tratar da edição deste meu novo álbum para a Europa, Estados Unidos e Japão. Esta, basicamente, é uma retrospectiva daquilo que fiz nestes 20 anos. E qual é o país que pensa viver? Ou tem algum país exato? Em princípio, isso vai depender da editora que puser o meu CD no mercado europeu, ou em França, ou em Paris, ou em Inglaterra, Londres. Estou mais virado para Londres, até porque a França neste momento, e particularmente Paris, é um mercado saturado na música africana, ao passo que Londres é o mercado virgem, porque aqui há muita música africana, mas em outro estilo, que não a angolana. E dado que eu fiz uma fusão deste último trabalho de afro-jazz, portanto, fiz uma fusão de música angolana com jazz, isso faz-me manter as raízes em termos rítmicos, portanto, continuo a fazer sempa, só com a harmonia de jazz. E isso é uma novidade para as pessoas, e hoje reparei nesse espetáculo aqui que houve realmente pessoas que ficaram surpresas por um estilo que não estavam dando a ouvir. E esse estilo, aliado à nossa produção, que é a parte mais rica da nossa cultura, abre-me realmente as portas, e é muito provável que Londres passe a ser um mercado privilegiado, embora eu tenha que estar constantemente a responder as solicitações das editoras, como no caso de Jonesboro, e num futuro próximo também, lá mais para o final do ano, a partir do Rio de Janeiro também. Portanto, digamos que Londres vai ser, provavelmente, ou Paris, a base, mas vou ter que estar sempre a responder a essas solicitações, no sentido sempre de brigar e levar o mais longe possível a nossa temporada. É a primeira vez que atuo aqui no Malmas, aqui em Londres? Sim, aqui em Londres é a primeira vez com a minha nova banda, ao vivo, porque o que tenho feito até agora, portanto, já fiz, já tinha feito dois espetáculos em Londres, mas a solo, e outros dois, um é Nottingham, Nottingham, em Birmingham, mas todos a solo, foram quatro espetáculos a solo. Este é o primeiro espetáculo que eu faço com banda, e foi exatamente a estreia de novos músicos com quem vou começar a trabalhar e levar-os para festivais aqui nas mediações deste país, sou majestado. E como é que sentiu? Como é que sentiu aqui a audiência? Como é que sentiu aqui a atmosfera? Eu gostei imenso de uma particularidade, é que normalmente, em esse tipo de casas, as pessoas estão a conversar, ou a fazer barulho, ou a beber, mas aqui foi completamente diferente, é que o público concentrou-se à frente do palco à espera de ouvir o que é que eu tinha para os oferecer. E eu acho que nós, em pouco, desfrutamos da música que fizemos, e senti que o público também desfrutou. E depois também, isso foi confirmado com as opiniões que eu vi no final do espetáculo, portanto, foi uma coisa extremamente agradável para mim. Ok. Rapidamente, Podia dar uma retrospectiva, uma opinião pessoal, acerca da música de Angola? O que acha da música, presentemente, a música de Angola? A música de Angola descaracterizou-se nos últimos anos, porque existe aí uma confusão de identidades muito grande, as pessoas hoje já pensam que o Zuc é música de Angola, quando não é, mas, felizmente, nos últimos três anos, já começam a aparecer mais músicos a fazerem a nossa música de raiz, e sabemos que a música mais representativa de Angola é o semba, embora não seja a única, mas é mais representativa, e já começam a aparecer músicos a fazerem sucesso com a nossa música de raiz. Isso é de salutar. E quando essa porcentagem for incrementada, naturalmente, porque a música de Angola vai dar um pulo. E acha que a geração, a nova geração, está a seguir o caminho dos mais velhos? Não. Esse é um grande problema. E cabe a mim e a músicos da minha geração, portanto, uma geração intermédia, entre os nossos chamados cotas e os jovens, cabe-nos a nós passar essa mensagem, beber daquilo que os nossos mais velhos fizeram, dar o nosso cunho pessoal e passar para os jovens. Porque senão, se não corremos riscos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não se faz a música angolana. Porque, infelizmente, as coisas que se ouvem hoje incorrem muito pela eletrónica e bebem muitas influências de outros ritmos que não têm nada a ver connosco. mas eu creio que há uma aposta agora de um projeto da cultura tentado a subsidiar músicos antigos que provergiem o nosso ritmo de raiz, tentado a fazer com que eles possam gravar depois de muitos anos de preparagem, também devido aos anos de guerra que tivemos. Isso é bom, isso é bom, isso vai despertar na nossa juventude pelo menos o sentimento de que se eles quiserem também beneficiar desses apoios vão ter que fazer música de raiz. O direito com o músico tem alguma mensagem especial acerca da música de Angola? Alguma mensagem para esse povo de Angola, esse povo tão sofrido, tão batalhador? O povo de Angola tem uma característica. Mesmo nos momentos mais difíceis foram os 30 anos de guerra, era o povo mais alegre, eu nunca vi um povo tão alegre como o nosso autor. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, a alegria era imensa. E espero que isso se confirme agora a composição da nossa situação mundial. E para eles, nós devemos tudo. Eu não posso considerar um cantor popular, porque afastei-me com essa onda, com essa linha da frangécia que estou a fazer, naturalmente, não sou um cantor popular, mas creio que a cultura é isso mesmo. E tem algum projeto de talvez reconsiderar? Não, eu afastei-me, no início comecei a ser mais popular, quando comecei a gravar, em 95, quando gravei o meu primeiro disco, fui mais popular, fui mais comercial, mas eu sinto, e essa é uma opinião muito particular, que o artista tem que fazer a sua arte e dar a conhecer ao público. E não o contrário, eu não sou apologista de que se deva fazer determinado tipo de arte, porque o público quer assim. Eu acho que nós devemos explorar o nosso talento, explorar as nossas ideias, as nossas concessões, elaborarmos o nosso projeto e dizer, está aqui, é isso que eu penso como deve ser a música feita. E então, o público vai consumi-la. Agora, sei que, no estilo que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, é cada vez menos público a consumir. É um público mais estrito, mas também é um público de mais qualidade. por isso, eu prefiro estar numa sala como por exemplo esta, pequena, com pessoas atentas ao meu trabalho, do que estar, por exemplo, num estádio cheio com pessoas a saltarem, a fazerem barulho e a dançarem o ritmo. Eu prefiro que as pessoas apreciem a arte de execução do instrumento. Essa é a minha aposta e esse é o meu caminho. naturalmente que num país tem que haver todo tipo de músicos e tem que haver músicos populares, músicos de público mais estrito, com uma linguagem musical mais difícil. Tem que haver tudo um pouco. Isso é saudável. Não quero.